Vamos falar um pouquinho da convocatória do Carnaval aí para todo mundo que quer se inscrever. A convocatória tem a finalidade de contratar os artistas nacionais, estaduais, os cortejos e as orquestras para participarem do Carnaval do Midul. As inscrições serão no Centro de Convenções, no Sagrão do Teatro Guararapes, de dia 18 ao dia 25, dias úteis das 9 às 18, sábado e domingo, das 9 às 13 horas. E toda a documentação deverá ser entregue para os artistas estarem habilitados a serem contratados para participar da Grada do Carnaval. Obrigado.